Rapaz, eu fico vendo pessoal que mora de frente pra praia uma vez eu falei com a minha esposa que eu jamais queria morar de frente pra praia o pessoal tem a parte hotel o pessoal tem apartamentos de frente pra praia aqui em Niterói, Rio de Janeiro o que mais tem é prédios de frente pra praia ponto negativo e você vai morar de frente pra praia é que tudo arrebenta, cara, até a tua saúde se você não sabe porque bate o sol direto no apartamento, calor dos infernos ar-condicionado arrebenta e ferruja, fura você tem que trocar ar-condicionado de três em três anos aqui, ó um recife vem pra cá salgado aí vem pra adoçar igual a gente que acabou de usar tem que adoçar você não estraga aqui, ó segunda vez que ele tá aqui de volta o que acontece? eu falei pro dono vou consertar e vou voltar pro mesmo lugar então não vai adiantar tanto eu não dei garantia entendeu? o aparelho funciona botei pra funcionar tá voltando aqui já pela primeira é na segunda, na primeira vez esse aqui eu consertei foi foi no carnaval é, ele teve aqui no carnaval esse cara aqui deu um pauzinho aqui de novo a placa principal tá comprometida a placa custa quase o preço do aparelho então não compensa aí, aí chega na hora da dor o cara fica assim é mesmo é por causa de maresia eu falei é o carro acaba entendeu? se você tem carro você saiba que quando você liga o teu carro de manhã de manhã ou de noite sei lá que seja seu carro vai aspirar aquela maresia todinha pra dentro do motor ela vai começar a grudar a válvula ai meu pai aí toma de lâmpada acesa no painel o led aceso no painel erro de injeção erro de som da lambda erro mais de não sei o que erro de sensor de fluxo de ar erro de oxigênio mora de frente pra praia mora é tão lindo, cara então você vai pensar como é que vai ah, mas eu tenho dinheiro pra poder comprar outras coisas novas isso vai ser um inferno você tem que sair pra comprar tudo de novo ai que coisa horrível ai aí, ó senando mora de frente pra praia mora você vai ferrujar junto com a sua vida eu tô fazendo tchau 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 Tchau!